Música Que dança essa, deixa meu corpo suado Fulano em sala não pode ouvir Mas que dança essa, deixa meu corpo suado Fulano em sala não pode ouvir Ele fica doido, já ficou lelé Quando viu a dança, aí ficou com o pé Olho rebalado, é pra balançar Você vai abrir lá, conta, olá, olá Um, dois, três, se for Mãozinha, mãozinha Música 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 Que dança essa, deixa meu corpo suado Fulano em sala não pode ouvir 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 Mas que dança essa, deixa meu corpo suado Fulano em sala não pode ouvir 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 Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha E a galera do fundo é um torvê da E A galera do meio tá forte na área E a frente aqui explode também E deixa de ser mulher e cura O dia todo pensa em mulher E você cantou pra ficar sozinha Tá querendo ficar a mulher Vem em minha mão por favor Não é nada acontecer Vem cá do trabalho Você tá vendo o teu peito Graças ao dia reclamando E querendo me provocar E o meu beijo de você Vai ficar sozinha Saba na jovem Eu só vou te dizer Você coxa, eu me perdi Saba na jovem Eu tô tudo o dia inteiro E você E deixa de ser mulher e cura O dia todo pensa em mulher Você tá doido pra ficar sozinha Você tá doido pra ficar sozinha Tá querendo ficar a mulher Vem em minha mão por favor Não é nada acontecer Chega no trabalho Você tá vendo o teu peito O dia reclamando E o meu beijo de você E o meu beijo de você Saba na jovem Saba na jovem Sem vergonha Eu tô tudo o dia inteiro E você E eu tô com o meu beijo de você E eu tô com o meu beijo de você E eu tô com o meu beijo de você É a TV Salvador No festival de verão Tá geladinho Tá gostosinho Tá bonitinho Mexe mais um pouquinho Tá geladinho Tá gostosinho Tá bonitinho Pra cima Vá E deixa o povo chamecer Caramelo embalar Açúcar pra mim é bom Do céu da sua boca Deixa eu chamecer Marizinha sai pra lá Saba na jovem Joga o dedinho lá em cima Rodando comigo se mora Que é bom Bato canudinho Deixa o canudinho Bato canudinho Bato canudinho Bato canudinho Bato canudinho Deixa o canudinho Bato canudinho Ai 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 Duviam Vira açúcar em sua boca Sem esquentar Tado de cana Barrinho de limão Vira açúcar em sua boca Sem esquentar Tado de cana Barrinho de limão Tá geladinho Tá gostosinho Tá bonitinho Feche mais um pouquinho Tá geladinho Tá gostosinho Tá bonitinho Tira o pé do chão Zobar E deixa o copo xamecer Caramelo E bola As roupa pra mim é bom No céu na sua boca Me deixa o nosso mestre Marizinha sai pra lá Sai da lá Joga o feijinho lá em cima Rodando no cuco que é bom Bato canudinho Bato canudinho Deixe o canudinho Bato canudinho Bato canudinho Bato canudinho Bato canudinho Bato canudinho Bate o canudinho Ai 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 Música Música Galera de Salvador, já chega de improvisar Quando eu disser ai ó, vocês dirão ai ó Salvador é terra boa, minha casa é meu amor Quando eu disser ai ó, vocês dirão ai ó Ai ó, ai ó, ai ó, ai ó Ai ó, ai ó, ai ó Seu dificultar, será que vai rolar? Ai ó, ai ó, ai ó, ai ó Ai ó, ai ó, ai ó E atenção, atenção, quem está feliz? Levante o braço direito Aponte indicador pro céu Rodando o braço, rodando comigo Se fora é gostoso, quer bombar? Bato canudinho, bato, vejo canudinho Na boca, vejo canudinho Bato canudinho Bato canudinho Agora sai do chão Bato canudinho na boca Na boca Na boca Deixa o canudinho na boca Bato canudinho na boca Vejo canudinho na boca Bato canudinho na boca Qualquer coisa que eu venha falar Nessa cidade Pra esse povo maravilhoso Vai ser redundante Porque eu sou Apaixonada por essa terra E apesar de não ter nem nascido aqui Eu não troco Salvador por nada desse mundo Sou apaixonada de verdade Minha própria casa E essa música que eu vou cantar Simplesmente vai fazer os corações das pessoas Desmanchar Os corações todos vão se desmanchar Volta pra casa E me enlouqueça Me corta no colo E me enlouqueça E me enlouqueça É assim que já chama Diz que me ama Faz meu mundo, seu mundo Me chama de amor Volta pra casa E me enlouqueça E me enlouqueça E me enlouqueça Sai do chão E me enlouqueça Não diz que tanto faz Não diz que tanto faz Se eu errei Não foi por mal Não fez de querer demais Me perdoar Vê se liga Esquece tudo Faz minha vida valer novamente Só vocês Só vocês Vão pular Vão me fazer feliz Muito feliz Tira o pé do chão Tira o pé do chão E vem Volta pra casa Me vira a cabeça Me botar no colo E me enlouqueça É assim que já chama Diz que me ama Faz meu mundo, seu mundo me chama Volta pra casa Me vira a cabeça Volta pra casa E me enlouqueça Reacende a chama Diz que me ama Faz meu mundo, seu mundo me chama de amor Te amo demais Já tentei Já fiz de tudo e nada Nada de você voltar atrás Vou longe demais Do meu mundo Não diz que não faz Se eu errei não foi por mal Talvez me diga demais Me perdoar Só vocês Faz minha vida valer novamente Só você Pode me fazer feliz Muito feliz Tira o pé do chão Volta pra casa Me vira a cabeça Me botar no colo E me enlouqueça É assim que já chama Diz que me ama Faz meu mundo, seu mundo me chama de amor Volta pra casa Me vira a cabeça Me botar no colo E me enlouqueça É assim que já chama Diz que me ama Faz meu mundo, seu mundo me chama Volta pra casa Me vira a cabeça Me botar no colo E me enlouqueça É assim que já chama Diz que me ama Faz meu mundo, seu mundo me chama de amor Vira a cabeça Vira a cabeça Vira a cabeça E me enlouqueça É assim que já chama Diz que me ama Faz meu mundo, seu mundo me chama de amor É assim que já chama de amor Vira a cabeça É o que, Sérgio Rocha? De novo? Eu tô começando a achar que esse erro seu É de propósito Você disse o que agora? Que país é esse? É proposital, Alan Só após eu, o cara não aprende E eu que sou a loura Tudo bem, você quer essa? Então tá, bota aí o acorde Nas favelas Nos Senados Sujeira pra todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Diga aí! Que país é esse? É proposital, Alan Que país é esse? É proposital, Alan Que país é esse? É proposital, Alan Que país é esse? Minha gente, é verdade que o nosso maestro Vive errando o nome da música E a gente não ia cantar essa Embora a situação atual do país não seja muito agradável É sabido por todos nós O país continua sendo maravilhoso Um país tropical Com gente como você Solta o som, papito Vai! Sai do chão! Vá, vá, vá! Moro no país tropical Meus amigos me respeitam Essa é a razão da simpatia do poder E a galera vai pular Sai do chão, aê! Moro no país tropical Tchê, 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 tchê Abençoado por Deus Que bonito, meu natureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho fosco e violão Sou da Bahia, amo muito o meu país inteiro Sou da Bahia, amo o Salvador inteiro Sou da Bahia, amo o mesmo Some baby, some baby Eu posso não ser o grande líder Pois é Mas aqui na minha banda quem manda sou eu E o meu negão me respeita Pois é Essa é a razão da simpatia do poder E a galera levantando astral aí Moro no país tropical Abençoado por Deus Que bonito, tô na pureza Mas que beleza Em fevereiro Tem carnaval Eu tenho fosco e violão Sou da Bahia, amo o Brasil inteiro Eu sou Bahia, tô na segunda divisão, meu bem Eu sou Bahia, amo o Brasil inteiro E não fala, dá pra pôr, fala mais Tô na palma, o seu rito Capriciou Entoura na área, me fala de novo Muguelo Entoura na área, capriciou Gol Gol Viu, maravilha Nós gostamos de você Viu, maravilha Faz mais um pra gente ver Viu, maravilha Nós gostamos de você Viu, maravilha Faz mais um pra gente ver Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar E a galera vai se jogar Eu vou contar Eu vou contar Eu vou contar E a galera vai se jogar Um, dois Um, dois, três É a TV Salvador No Festival de Verão O Maria, diga, te, te Você sabe o valor de te ver Você tem a mão galejada Você sabe fazer feijoada Tem a nega toda molhada Não tá nem aí pra dinheiro Ô Maria, tô com o pandeiro Pra você, tu é fevereiro É manhã só de você Minha Bahia, minha Bahia Vem, amigo, nessa levada Se me deixar no festival Vou até de madrugada De te stret Sama Segurei Mão Maria, nega, te, te Você sabe o valor de te ver E no paladuval macarrão tem a mão galejada Mas eles sabem fazer feijoada Vem cá, nega, toca a molhada Não tá nem aí pra dinheiro É Maria, toca o bandeiro Pra Salvador, teu festival tremer Sai do chão! Tê, 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 tê 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 Semana Maria, Semana Maria, Semana Maria, Semana Maria! E desi, vamos lá! Segura o sonho em vocês. Elas estão aprendendo agora comigo. Se elas conseguiram, e eu que sou a professora delas, vocês estão aprendendo agora comigo. Vocês também vão conseguir. Se liga no swing. É só mexer a mão quem quiser. Quem não quiser dar uma balançada de leve. Atenção, cantando! Piriripit, piriripit. Em cima, trependo ferro. Piriripit, piriripit. Em cima, trependo ferro. Piriripit, piriripit. Gostoso! Ai, delícia! Piriripit, piriripit. Atenção! Eu quero ver você balançando o corpo. Eu quero ver você balando comigo. Comigo, comigo. Eu quero ver você balando o corpo. Apontado. Eu quero ver você balando comigo. Ah! Piriripit, piriripit. Em cima! Piriripit, piriripit. Ah! Ah! Piriripit, piriripit. Piriripit, piriripit. Piriripit, piriripit. Piriripit é uma dança nova, queimado o coração. Vem no tchatolim pra dançar comigo Vem colar um rigo comigo Se quiser pode ser sem compromisso Vou pra namorar Piriripite, piriripite Simba! Piriripite, piriripite Piriripite, piriripite Piriripite, piriripite Eu quero ver você balançando o corpo Eu quero ver você balando comigo Comigo Eu quero esterebrando a cuero Eu quero esterebrando comigo Caminha! Piriripite, piriripite Em cima, tremendo Piriripite, piriripite Eu quero ver você balançando o corpo Piriripite, piriripite Piriripite, piriripite Piriripite é uma dança nova Vem bala o coração Vem no tchatolim pra dançar comigo Vem dançar que é bom Vem colar um rigo comigo Se quiser pode ser sem compromisso Vou pra namorar Piriripite, piriripite 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 Comunicação E lá, Comunicação Comunicação Todo mundo comigo, se for Comunicação 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 Coisa, Vida, Salvador Comunicação Comunicação Perilipete 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 Veneno, hein? Veneno! Meu amor é só sei Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Meu amor Nosso amor Nosso amor Eu só sei te querer Também sei que você Salvador Eu quero chamar Bruno e Marrone Pra cantar pra vocês E pra mim Fiquei te esperando, cabecito Boa salva de palmas, Bruno e Marrone, minha gente Obrigado, galera Coisa mais linda do mundo, sabe o que é? Essa mistura que o festival da nossa terra oferece Porque todo mundo escuta de tudo Se emociona com todo tipo de música Aqui vem a galera do rock and roll Do pop, do axé, do samba É tudo misturado pra provocar um monte de emoções E é por isso que eu gosto Uma das grandes emoções das nossas vidas Foi realmente fazer sucesso aqui Que delícia Vocês vão fazer por muito tempo Porque vocês são maravilhosos Suspeito pra falar Então vamos parar de conversar Porque a gente veio aqui pra cantar, né? Vamos cantar? Agora Você não vê agora o que é salvador Sai Sai do chão, maçã Maravilha, minha gente Um beijo pra goleza Tá no jeito de olhar Tá no gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Tá no doce desejo No cheiro da flor No cheiro da flor Estampado na cara Na cara Tá na força do amor Na beleza da cor Tá pulsando e não para Subiu Meu amor é só seu Seu amor é só meu Mas o amor é assim Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Nosso amor é assim Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Tá no jeito de olhar Tá no jeito de olhar O gosto do beijo O gosto do beijo Na expressão do sorriso Tá no meu paraíso Um doce desejo Um desejo No cheiro da flor Tá no cheiro da flor Estampado na cara Na cara Na força do amor Na beleza da cor Cor de rosa eu sou Não para salvador Sai do chão Meu amor é só seu E o nosso amor é assim Eu só sei te querer Só tem olhos pra mim Go! Meu amor é só seu Teu amor é só meu Nosso amor é assim Nosso amor Eu só sei te querer Também sei que você Só tem olhos pra mim Eu só sei te querer Também sei que você Eu só sei te querer Mostra pra esse Brasil Que salvador é assim Meu amor é só seu Meu amor é só meu Nosso amor é assim Nosso amor é assim Só sei te querer Obrigada, Bruninho Obrigada, Marrone Obrigado, Claudinha Obrigada, Claudinha É uma emoção muito grande Ouvir uma música da gente Que eu fico assim Sucesso Com a sua voz Na minha Obrigado Deus, obrigado E eu posso contar um segredo? Fala A gente vai gravar outra Juntos, gente Aí Vai sim Não tem como escapar Agora é esse ano Vamos terminar então Cantando Eu só sei te querer Amo e sei que você Só tem olhos Pra mim Bom, Deus, gente Obrigado, Salvador Jesus abençoe vocês Muito, cada vez mais Vocês merecem Obrigado, Claudinha Bom, Deus, gente Obrigado, tá? Obrigado Obrigado Beijo Vamos relembrar um momento Muito especial pra mim Ano passado Hoje eu já chorei A tarde inteira de emoção Porque toda vez que eu vou fazer Deixou em Salvador Eu fico ansiosa Pra ter dela E Natal vai ficar aqui de novo Porque Time que tá ganhando Não se mexe não, né? Não, pai Vamos fazer daquele jeito gostoso E só minha Bahia sabe Levanta essa mão bem alto Estica bem os braços Salvador Vibrando energia muito positiva Parando no ar Muita paz Que o Senhor Jesus nos abençoe Que faça a nossa terra Cada vez mais linda Carinhosa Com as pessoas que vêm de fora Porque a gente merece De verdade Nós somos um povo feliz Que merece Cada vez mais alegria E gente de fora Feliz também Pra nos visitar Estica o braço Sem preguiça Pra encostar na mão de Deus Pensem em coisa boa Fechem as mãos Imaginem que tudo de bom Que existe no mundo inteiro Tá dentro das duas mãos de vocês Abaixem o braço E deem um abraço Na pessoa que tá do seu lado Agora não importa quem seja É assim que a gente vai ser verdadeiramente feliz Quando a gente der pro próximo Aquilo que a gente quer pra vida da gente Deseje paz e amor pra quem tá do seu lado E solte a franga Porque a gente vai cantar Cadê as mãos de vocês em cima aí? Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou Eu cantei com o Roberto Carlos 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 Tudo que vocês sonham na vida de vocês Pode acontecer Não duvidem de nada Não acreditem em Deus Tenho fé em vocês que tudo vai dar certo Sai! Sai! Sai do chão! Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando Te querendo, te amando Meu coração quer te encontrar Oh vem Que dos seus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Cabeça no firmamento é só pular alegria Libera, libera, libera Vai, vai, vai Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Faça feliz meu coração Já não importa quem errou E o que passou, passou e não tem Eu conto os dias com más horas pra te ver Eu não consigo te encher Cada minuto é quanto tempo Sem você, sem você Amor proibido, esse meu e seu Sei lá quem tem razão Paixão tá no peito, desperta o desejo De te amar Você é doido por ela Eu sou louca por você Apaixonada por ela Eu não quero te perder É a TV Salvador No Festival de Verão Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Que me quer, que me quer, que me quer Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Você é doido por ela Eu sou louca por você Apaixonada por ela Eu não quero te perder Só você Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Se você provar que me ama Você é doido por ela Agora pula, pula, salta a mão Eu te dou meu coração Se você provar que me ama Que me ama Que me ama Que me ama Eu te dou meu coração Se você provar Se você provar Se você provar Se você provar Eu te dou meu coração 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 Sérgio Rocha Sérgio Rocha No céu azul No céu azul destino Das estrelas Onde o vento sentiu a cor Da vida Porta pra você Sabor de mel tempero E perfume Sou louca por você E a vida Porta pra você Essa constelação De luz neon Herança do batom Cor de maçã Gritei pro céu Oi, 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 oi Agora a nave mãe Vai decolar Eu já não posso Mais te dar a mão Fiquei no céu Salvador vai subir Sai do chão Sai do chão Vá, vá Vá, váeh Vá, vá-ら, vem Vá, vá, vem Du cadeira sa só Você vai Vá, 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 vem A ilusão na dor Vá, vá, vem Vá, vá, vem O rio de lá no mar Sai do chão Vá, vá, vem Vá, vem Tu cadeira sa só Bora, vá, vem A ilusão na dor Vá, vá, vem Vá, vem O rio de lá Em mar Sérgio Rocha Um, dois, três, quatro Salve, salve, Pernambuco Beijo aos jovens pernambucanos maravilhosos Surtente, mamãe E quantos aqui ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno e outros verão Outros caímos cedo no solo da minha mão E gemendo entre cabeças da fontal e esporão Fala, vermelho, ligado Acolhado, não me toque o medo da solidão E tremendo, meu companheiro desacato, toca-tô E salvador vai decolar É caramba, levanta, levanta Pra cima, pra cima, lá É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda bebeira O olho cego vagueia procurando por um Desvendei na estrandeia É quando o vento sacode a cabeleira A dança toda bebeira O olho cego vagueia procurando por um Na palma da mão Tchau, 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 tchau E quando estrela brilhar na cabeleira E o calor na beira Tente-se a canção da borabeira Com a lua tomado pra cheirar O cometa da guitarra Com as cores da calda do lavanda São cibato, aregues e batutas Andaluz estizante, coração Tira o pé, tira o pé do chão Que tenha fé no azul Que está no preto Que azul é a cor da alegria O cavalo não merece Uma loja de olhada Pra Bahia Que tenha fé no azul Que está no preto Que azul é a cor da alegria O cavalo não merece Uma loja de olhada Pra Bahia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Oh, 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 You don't have to Oh, 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 I wanna listen to you You don't have to Oh, 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 You don't have to Go Yeah, man, rock the parade vibration, yeah Ai, 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 ai All those years I cried, ay, 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 ay All those years I cried, ay, 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 ay Baby, please, go, go When I read that letter you wrote to me, made me mad, mad, mad When I read the news that you wrote to me, made me sad, sad, sad But as you love me so, ooh, I can't let you go Ooh, I love you, ooh, baby, I love you Oh, 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 every breath I take Oh, 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 every move I make Oh, baby, please, don't go, honey, please, don't go Oh, 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 oh Hurt me to my soul Hurt me to my soul Oh, baby, please,, don't go Oh, baby, please, don't go Amém. C'mon, baby, let's dance. C'mon, baby. C'mon, baby. C'mon, baby. C'mon, baby. C'mon, baby. C'mon, baby. Ai 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 né Oh que foi ai toa Yeah Without a man that you wrote to me Yeah Made me mad, mad, mad Without a man that you said You wrote to me Made me sad Ooh, my ass you love me so I can't let you know I love you Oh, baby I love you so Yeah Oh, 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 oh 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 Yeah! Oh baby, baby, I love you so Please don't be there Don't run away from me Shala na, shala na 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 Já, já, já Obrigada. Carnaval de Salvador, venho eu passando. Carnaval de Itália. Tem essas coisas aqui, a arte do encontro. Fernando Pessoa. Você olha pra mim em cima do trio elétrico, ali na casa de Itália. Eu olho pra você. Você olha pro outro lado, Bel Marques, chiclete com banana. Ficamos assim então, se chover de tarde, meu pai. Tô aqui em cima, no meu trio elétrico, no Voco Papa. Ali onde tá, House Vicks, está Bel Marques com chicletão. Eu olho pra Bel e digo, Bel, meu brother, você bota pra ler? Ah, mas eu quero que você cante a música do babadão. Ele olha pra mim e diz, Claudinha, cante a música do chiclete e você. Eu digo, não, cante a do babado e você. Ele diz, não, cante a do chiclete e você. E ficamos assim. Se chover de tarde, meu pai. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Digo ao povo de Salvador que canta a música do chicletão. Levante o braço direito, aê. E o braço esquerdo também. É a TV Salvador no festival de verão. Amor sem carinho, romance sem par Carnaval sem festa, meu jardim sem flor É assim que eu me sinto, longe do seu amor Ao me enganar o coração, tão ligado nesse amor Vamos viver a minha vida, desde teclado sedutor Não dá mais pra segurar, eu sou viciada em você Sai do chão! Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou ficando louca Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou 100% Cadê as mãos de vocês em cima aí? Estrada sem rumo, casal sem amor Deveza em novela, arco-íris sem flor Um babado sem papa, um babado sem meu vô É assim que eu me sinto longe de Salvador Vou enganar o coração, tão ligado nesse amor Vamos viver a minha vida, sem seu jeito sedutor Não dá mais pra segurar Jogue pra cima, as danizou geral E é pra pular Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Já estou brincando louca Não dá, não dá pra ficar, pra ficar sem te ver Sou 100% Pro lado e pro outro balança É assim que eu vou passar Oh, é assim que eu vou começar Aplausos Viver a vida Com emoção Levar a sério as coisas do coração Ser feliz Feliz Poder sonhar Seja como for Andar sorrindo ao lado do meu amor Pedir bis Bis Imaginar um dia de sol De sol Cabelos ao vento Sentir-se linda No final Fazer da vida um grande Levanta você, vá! E despenteia E despenteia Viajar, dançar, correr, entrar no mar E despenteia E despenteia Admirar as estrelas Fazer amor Se despenteia Se despenteia Tudo que é bom de verdade Despenteia Viver a vida Com emoção Levar a sério as coisas do coração Admirar as luzes Ser feliz Feliz Se despenteia Poder sonhar Seja como for Andar sorrindo ao lado do meu amor Pedir bis Vis Imaginar um dia de sol Cabelos ao vento Sentir-se linda no final Fazer da vida um grande caro Pra cima, delícia! Me despendeia, me despendeia Viajar, dançar, correr, entrar no mar Me despendeia, me despendeia Admirar as estrelas, fazer amor Me despendeia, me despendeia Tudo que é bom de verdade Me despendeia Muito bem! Beijo a vocês todos! Obrigada de verdade! Se despendeia! Essa é de improviso, hein? Ela pede, ela gosta Ela sabe o que é bom Ela pede, ela gosta Ela quer nego bom Ela pede, ela gosta Ela sabe o que é bom Ela pede Esse nego bom quando chega no pagode é um problema Ela é suicidão Ela não agui, não Esse nego bom quando chega no pagode é um problema Ela é suicidão Ela é suicidão Você quer, você quer, você quer Tome E tome nego bom E tome nego bom E tome nego bom Você quer? Tome, tome E tome, tome nego bom E tome nego bom Você quer? Tome nego bom Ele quer? Tome nego bom Bota na boca, fica maluca, que coisa louca tira a roupa Bota na boca, fica maluca, que coisa louca tira a roupa Bota na boca, fica maluca, que coisa louca tira a roupa Dê aqui e sobe, desce, mole, peixe Sobe, peixe, pepole e peixe Ela sobe, peixe, pepole e peixe Ela sobe, peixe, peixe, peixe Vou realizar meu sonho agora, hein? Que delícia Paragolet Ai, delícia, ai, ai, delícia 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 Segura, segura, segura aí É de mochila, é de pochete É de pochete, é de mochila É de mochila, é de pochete É de pochete, é de mochila Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.